Esse é o Moby Dick Show de hoje, entrevistando uma pessoa que eu conheço desde 1978, meu grande amigo, irmão, mestre, ator, grande ativista do PT, grande participação na cultura desse país, o nosso querido Sérgio Mamberti. Oi. Oi, Ricardo. Eu chamo o Dick de Ricardo ainda, porque eu conheci o Ricardo com 18 anos, conheci os pais dele e, nossa, é uma longa amizade, é uma irmandade, é uma coisa assim de família mesmo. Prazer, viu, Dick, de estar aqui no seu programa, no Dick Show, a gente de repente conversando sobre as nossas coisas, a vida, esse tempo todo que a gente já viveu, né? Estamos passando por um momento complicado, complicado, mas eu nem gosto de falar desse momento, porque vai passar. É uma coisa que a gente vai superar, eu quero sempre olhar para o futuro, olhar para frente, ver as coisas de uma maneira mais otimista e positiva, embora não tenha nenhum motivo para ser otimista nesse momento, né? Mas a gente já passou por tantas situações complicadas e a gente superou, não vai ser essa que vai derrubar a gente, né, Rico? Nós somos mais que isso, né? Com certeza. Eu queria começar perguntando para você, quando foi que o bichinho do teatro te mordeu, Serginho? Foi desde pequeno, porque meu pai... Bom, eu nasci durante a guerra, né? Então, eu passei a guerra em Santos, que era um lugar que tinha blackout. Então, tinha uma coisa meio fantasiosa, porque tinha toda aquela coisa, o fantasma do Hitler estava muito presente e meu pai tinha sido revolucionário de 32, minha mãe era educadora, era um bairro que tinha muitos estrangeiros, inclusive muitos judeus e tal, que tinham conseguido fugir antes do Hitler tomar conta. Então, havia toda uma expectativa de que os aliados derrotassem o Hitler. E nós, que éramos crianças, a gente juntava tudo que era material de metal e tudo, aí tinha umas pirâmides que se faziam nas praças, que era para ajudar os aliados e havia sempre, como havia blackout, nas seis horas da tarde, minha mãe já mandava eu fechar as cortinas. Então, já tinha um clima fantasioso, que eu e o Cláudio fomos criados dentro desse clima. Então, minha mãe, logo de cara, me habituou a ler e meu pai era diretor social de um clube, então ele fazia todas as festividades do clube. E o Cláudio te acompanhava nisso? Acompanhava. Cláudio, o que eu estou falando é o Cláudio Mamberti, irmão do Sérgio Mamberti. Um grande ator e uma grande personalidade, que foi embora mais cedo, foi embora com 60 anos. Cláudio rasgava a fantasia. E aí, meu pai, minha mãe, me levavam para tudo. Então, eu via os elencos das rádios, não tinha televisão, era rádio. Meu pai fazia as festividades, fazia festa caipira, marcava quadrilha, passava cinema. Nas férias de julho, nós íamos para São Paulo para ver teatro, para ver cinema. O cinema de São Paulo era um luxo, e o Cine Ipiranga era uma coisa espetacular. Então, São Paulo sempre fazia parte da minha vida. E a gente, sócio do Centro de Expansão Cultural, também via concertos, via Vila Lobos. E o Cláudio e eu, nós éramos polos diferentes. Eu era touro e ele era escorpião. É o oposto, mas era um ano e meio só de diferença. Então, eu era meio assim, primeiro aluno da classe, o Cláudio já era uma esculhambação. O Cláudio, ele ia para a praia em vez de ir para a aula, isso no ginásio, né? Ele cabulava as aulas, meu pai tinha que sair correndo atrás dele e tal. Bom, o Cláudio chegou só na terceira série ginasial, né? E a gente tinha como vizinha, eu digo que era minha amiga de infância, com 14 anos a Pagu, entendeu? A Pagu era minha amiga de infância. Quando você diz que você viu o Vila Lobos, você viu ele ao vivo? Ao vivo, regendo. É, eu era menino, eu tinha um autógrafo dele. Eu tenho um álbum que eu não sei onde enfiei aqui, mas eu tinha um autógrafo dele. E a gente tinha coisas assim, meu pai fazia festas lá em Santos, e aí o Glenn Ford, que para quem não conhece, é um grande ator americano que fez Gilda. Era um galã, né? Era um ator bom, mas era um grande galã. E ele fez Gilda com a Rita Hayworth. E ele dava uns tapas na cara da Gilda, era assim, tipo um machão. E ele era casado com uma sapateadora, uma grande, que fazia os musicais com o Fred Astaire, Eleanor Powell. E também estavam o Arthur Kennedy, o César Romero e a Sarita Montiel, que foi uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela tinha 19 anos, Ricardo. Ela era uma coisa deslumbrante. E um saleiro, uma coisa assim... Aí nós fomos para o Guarujá para acertar a ida deles para o clube. Mas parece que a produtora brasileira não tinha comunicado. Ele ficou meio bravo. Mas aí o diretor acalmou ele, esse negócio todo. Mas aí ele disse que não ia na festa. Mas meu pai já tinha se calçado em Goiás, a Janet Gaynor, que foi a primeira atriz que ganhou o Oscar, fazendo Nasce Uma Estrela. E o marido dela, que chamava-se Adrian, ele era um grande figurinista, fazia as roupas da Greta Garbo. Eles estavam morando em Goiás, junto com a Mary Martin, que era uma atriz da Brody, mas de musicais já mais transados e tal. Ela e o marido. Os dois compraram essa fazenda. Meu pai convidou eles para vir passar o carnaval. E foi a primeira mulher que ganhou o Oscar. Olha que loucura! Então, eles sentaram na nossa mesa. Eu já falava inglês, já estava como intérprete do meu pai, com 14 anos. E aí eu toco a perguntar as coisas de Hollywood para ela, da Greta Garbo, de não sei mais o quê. A mulher ficou louca, falava assim, como é que esse menino sabe essas coisas todas? E, olha, foi uma coisa maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, de repente, na nossa mesa tinha assim, Lolita Rodrigues, Hebe Camargo, Doris Monteiro, Noranei e Jorge Goulart. Entendeu? Então, a minha infância... Aí, papai trazia, por exemplo, Procópio Ferreira. Porra, Procópio Ferreira. Eu vi Procópio Ferreira menino. E Procópio, ele fazia aquelas peças dele, Deus lhe pague, não sei o quê. E eu ficava absolutamente fascinado. Porque o Procópio era um mago, né? Era um mago. A Bibi já existia? A Bibi já, mas ela não estava lá. A Bibi, possivelmente, nessa época, estava estudando na Europa. Deixa eu te contar uma história, então. A Bibi faz parte da minha iniciação sexual. É mesmo? Eu fui a São Paulo, quando eu tinha uns 13, 14 anos, e aí a gente ia jogar boliche. E na frente do boliche tinha um puteiro. Olha quem está aqui do lado. Ah, Dudu! Que delícia! Esse menino já sentou no meu colo. Está com 56 anos. Quantos? 55, né? 55, pai. Não me envelhece, não. Mas deixa eu te contar a história. Deixa eu te contar a história da Bibi e minha iniciação sexual. Eu fui no puteiro, que era na frente do boliche, ali na frente da Frederico Steidel, onde a gente fez a última peça. E aí, cara, a mulher mandou eu ficar em cima dela, ligou a televisão e ficava olhando assim, a Bibi é ótima, né? Mexe aí, garoto. Olha como a Bibi é sensacional. E foi assim a primeira transa minha, cara, com a mulher vendo a Bibi na televisão. A Bibi era uma coisa fascinante, mas você sabe que um dia o Procópio chegou e ele tinha anunciado que ia fazer uma peça com cinco atores, uma coisa assim. E ele chega meio de pileque, o público lotado, e ele simplesmente só chega a ele e a mulher dele, que era uma atriz chamada Milta Rodrigues. uma mulher muito bonita, inclusive, uma loira. Meu pai falou, que dê os outros atores. Não, hoje a gente vai fazer outra peça. Aí meu pai falou, mas Procópio, nós combinamos de fazer essa peça aí, que está anunciada, o público está aqui esperando. O Procópio, não, não se preocupe com isso. Não, meu pai, todo mundo comprou o ingresso, inclusive, que tem gente que é sócio, mas tem gente que veio de fora. Eu vou ficar vendido aqui, está complicado, a casa está lotada. E aí o Procópio começou a ficar, veio de pau, de saco cheio com meu pai, entendeu? Porque meu pai estava ali forçando a barra, ele já estava meio de pileque, ele falou, Palma, está me enchendo o saco aqui, deixa eu fazer o meu trabalho. Aí meu pai, não, mas como é que vai fazer? Porque o cenário que está aí era para outra peça. Ele falou, não, mas serve para essa também. Daí ele falou assim, ó, meu senhor, e eu puxando meu pai assim, para o meu pai não brigar com o Procópio, porque o Procópio, para mim, já era herói, entendeu? Aí o Procópio foi lá na boca de cena e falou assim, olha, gente, aconteceu isso, 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 os atores não puderam vir, mas eu vi e vou fazer uma peça para vocês. A plateia adorou. Aí, quando chegou no final do espetáculo, ele foi aplaudido, todo mundo pedindo autógrafo, não sei o quê. Ele chegou, meu pai falou assim, o senhor está enganado, viu? Eles não vieram ver aqui peça nenhuma, eles vieram ver Procópio Ferreira. Maravilhoso. Os grandes atores brasileiros, cara, são insuperáveis, né? Procópio, Jardel, Sérgio Cardoso, Sérgio Mamberte. Olha, eu fiz agora esses... Agora, esses dias, 40 anos do teatro Sérgio Cardoso. Eu fiz com o Sérgio Cardoso, claro que eu vi ele fazendo Hamlet, ele fazendo Soldado Tanaka. Eu vi a companhia dele depois que ele saiu do TBC e tal. Eu vi muita coisa com ele. Conheci o Sérgio e trabalhei com o Sérgio em A Visita da Vera Senhora, em 1962. E o Sérgio era um gentleman, um grande ator. Ele era um ator mais naturalista, assim, no sentido de que ele era... Ele fazia, por exemplo, o Exopo. E o Exopo era coxo e era corcunda. O Sérgio fazia a peça inteira corcunda. Ele ficou com problema de coluna porque ele fazia... Você sabe imitar ele? O jeito que ele falava? Porque ele tinha uma entonação... Ele falava... Ele fazia um pouco assim... Eu falava... Eu fiquei caro... Tinha um trêmulo na voz, assim, sabe? Eu era mais o Valmor na época. Porque o Valmor era muito moderno, né? Mas vou dizer uma coisa para você. Eu vi agora ele fazendo... A filha dele, a Silvia Cardoso, nós ficamos muito amigos já desde a morte da Nídia, sabe? E ela tem tudo guardado. O Sérgio da Nídia... Figurinos, fotos, tudo... Eles têm tudo guardado. A Silvia guarda tudo isso. Ela falou, não sei onde é que eu vou guardar isso para depois, entendeu? Então ela tinha uma gravação... Só não coloca na Cinemateca porque vão queimar. Pois é, na Cinemateca está complicado, né? Isso teria que ter um museu do teatro, né? Porque, na verdade, o Sérgio foi um dos grandes nomes do teatro brasileiro. E aí o Cântico Negro do José Régio... Gente, olha... É aquele poema... Eu vou por onde eu vou. Não me digam para ir por aí, porque eu vou... Sabe aquele poema maravilhoso? Eu vou por aqui. Que era o favorito da Ruth Escobar, que era a cara da Ruth, né? E aí, no final dessa homenagem agora à sala do Sérgio Cardoso, o teatro do Sérgio Cardoso, a sala de teatro passou a se chamar Nídia Alicia. E aí aparece, no final, lá do Jogral, que eu estava fazendo com o Duda e tal, aparece a voz do Sérgio gravada, que a Silvia tinha gravada, dizendo o Cântico Negro. Bicho, eu fiquei arrepiado. Que, de repente, aí eu vi a envergadura desse cara e o carisma desse cara. Maravilhoso! E tem umas proximidades, assim, porque meu pai, ele queria que eu seguisse carreira diplomática, porque eu falava língua, eu falava francês, inglês. Meu pai adorava teatro, mas ele achava que a vida do teatro não ia me dar o sustento, entendeu? Então, ele não queria, minha mãe também não queria que eu fosse para o teatro. Mas eu decidi e fui fazer escola de teatro dramática. E aí o Cláudio se engajou na companhia da Pagu junto com o Plínio Marcos, entendeu? Porque a mãe do Plínio também era professora, era colega da minha mãe. E aí a mãe do Plínio, na época que a gente começou a querer fazer teatro e tudo, o Plínio tinha fugido com o circo. Então ela falou assim, Ah, Maria José, fique tranquila, os seus filhos vão fazer teatro? Graças a Deus, porque o meu foi fazer circo, fugiu com o circo. E o Plínio era aquela figura absolutamente assim, irreverente, né? Então ele apagou, eram super amigos, apagou, descobriu ele como autor. Aí na outra peça ela não gostou, os dois tiveram a briga e aí depois ficaram amigos de novo e tal. Agora apagou, Ricardo, é do nosso time, sabe? Era uma pessoa maravilhosa. Eu era com 14 anos, a minha amiga de infância apagou, porque eu era menino. Apagou, ficava menina que nem eu, entendeu? Era uma coisa maravilhosa. e ao mesmo tempo aprendendo coisa pra caramba com ela. Ela chega e fala assim, ah, eu fui jornalista, aí estavam falando da soja, ela falou assim, ah, foi o o o rei da não sei do que que me deu a soja e eu trouxe pro Brasil. Ela que trouxe a soja pro Brasil. Olha que loucura. Então são essas coisas. Atenção, moçada, vocês estão tendo uma aula de história do Brasil hoje com o Sérgio Mamberti, porra. E é isso que eu digo, não é à toa que a gente passa 81 anos. E aí, claro que eu vi muita coisa. Eu vim pra São Paulo, fui da Escola de Arte Dramática e aí na Escola de Arte Dramática você fazia figuração nas grandes companhias de atrás. Não tinha avião, né? Era tudo chegando pelo porto, né? Então, o Santos era uma cidade que também antes de muitas vezes ir pra São Paulo na volta as companhias de ópera e tudo faziam espetáculos no Coliseu que era um teatro de ópera que tinha em Santos. Aquele teatro maravilhoso. Eu fiz ré lá. Eu vi grandes coisas. Lá que eu vi o Vila Lobos. E o que que tem agora lá? Uma igreja universal? Não, não. Ele tá com a prefeitura de Santos. Mas é que não é muito movimentado. Há pouco tempo atrás o Lázaro Ramos fez um espetáculo lá com a mulher dele. Entendeu? Lotou. Tá todo reformado. Eles reformaram. Bom saber que não virou igreja, né, meu? Mas quase virou, viu? Ficou ano desfechado. Ficou ano desfechado. Isso foi resultado de uma puta luta da classe teatral santista. Entendeu? E da gente que é de teatro e que já tinha estado lá. A gente participou dessa luta pelo Coliseu. E eu fui. Eu já representei lá depois que ele foi inaugurado. Não, uma maravilha. e aí na escola eu fui fazer a figuração nas grandes companhias de teatro e comédia francesa. Mas nas que eu não fazia eu via tudo. Entendeu? Aí eu via o Teatro Nacional Popular com Jean Vilar, Maria Casares, os grandes atores franceses e tudo. E a comédia francese era um teatro clássico, mas era um teatro de uma qualidade extraordinária. Eu fiquei muito amigo de um dos atores e no final eu em 1970 eu fui para a França e eu fiquei me correspondendo com ele. E ele casou com uma atriz chamada-se Filipine Pascal, mas ela era Filipine de Rothschild. Falar em casamento, quando que você casou? Porque eu estou vendo esse filhão aí, você tem mais dois, o Carlinhos e o Fabrício, que depois nós vamos falar sobre isso. Eu casei eu casei em 1964, em dezembro de 1964. Eu me tinha me transferido para o Rio nessa época. Bom, eu já tenho um neto que ele é da gastronomia, chama-se João. Vai fazer 31 agora em dezembro do meu neto. Conta aí com quem que você casou, como é que foi a história, onde é que você conheceu a Vivian? Bom, aí o meu casamento ele foi assim, porque eu não tinha a menor ideia de que eu fosse me casar, porque a minha ideia era ficar solto no mundo, entendeu? Eu queria ir fazer teatro fora, o Daversa, que era meu professor, ele chegou a escrever uma carta para o Luquino Visconti, para o Luquino Visconti me acolher lá, porque ele era muito amigo do Luquino Visconti, do Vitório Gassman, que eu conheci na casa do Daversa, que era um dos maiores atores da Itália, entendeu? E aí de repente eu estava já muito envolvido com a minha carreira aqui no Brasil, eu falei, ah, eu vi, porque eu vi assim algumas pessoas que voltaram, como o Sérgio Viotti, voltou de Londres depois de muito tempo, e não se encontrava, eu falei, olha, eu primeiro vou fazer minha carreira aqui, não vou embora não. E aí eu conheci a Vivian num espetáculo que ela estava fazendo com o Paulo Vilaça na Escola de Arte Dramática. Aí ficamos super amigos e tal, mas assim, amigos, amigos, não tinha nada de namoro, nem nada. Um dia nós fomos para o Rio de Janeiro e ficamos na casa do Décio Otero, que naquela época era marido da Juro Otero, que depois foi o Milheiro Pereio. E aí o Décio achou que a gente era um casal, deu uma cama de casal para a gente. E a gente falou assim, ah, vamos fingir que a gente é casal mesmo, não tem problema. E daí começamos a namorar. Mas aí a Vivian, naquela época a mulher não dava assim, era complicado para a mulher dar naquela época, entendeu? Então a Vivian falou assim, ah, eu não quero ficar aí depois, todo mundo, se você dá para um, todo mundo quer te comer depois, aí fica uma coisa complicada. Então eu só vou transar depois de casada. Aí eu falei, casada? Estou fora. Mas aí, bicho, foi o seguinte, a gente veio, aí teve o golpe de 64, a gente mudou para o Rio e a Vivian veio para o Rio para procurar trabalho porque São Paulo estava sem nada. E ela ficou no nosso apartamento lá. Eu estava fazendo o Inoportuno com o Emílio e com o Lafayette Galvão, que o Fauzi não quis ir para o Rio. E aí, de repente, um dia o apartamento ficou lotado, a Vivian de novo ficou no meu quarto. Aí a gente acabou transando e aí ela engravidou do Duda logo em seguida, bicho. Porque a gente é... Aquela coisa, né? Juventude. A Vivian não podia... Estava começando a pílula, mas a Vivian não se deu bem com a pílula. Eu só sei que a gente foi pela tabelinha, dançou, aí resolvemos casar. E aí nasceu o Duda, aí depois, logo em seguida, nasce o Carlinhos, entendeu? E aí um pouquinho depois, depois aí eu já estava voltando para São Paulo, aí nasceu o Fabrício, que são três, né? Espera aí, espera aí, vamos chegar nesse ponto. Um dia, você e a Vivian, grávida, foram assistir a Moreninha no Teatro Anchieta. É claro. E eu fazia um personagem chamado Fabrício. Verdade. no final do espetáculo, vocês dois foram no meu camarim e falaram assim, ah, a gente gostou tanto de você e do seu personagem que a gente vai dar o nome nessa barriga de Fabrício. É verdade. E a gente estava sentado em lugares diferentes, olha que loucura. Quando terminou, a gente estava querendo dar o nome Daniel, é porque a gente queria uma filha chamada Daniela, seria o segundo nome, mas o primeiro nome a gente não tinha conseguido um consenso. Quando, de repente, acabou a peça, a Vivian veio para mim e falou, Sérgio, eu falei, já sei, Fabrício, ela falou Fabrício. Aí a gente foi lá e tinha que comunicar. E o Fabrício chama Fabrício por causa da Moreninha. Aliás, um espetáculo inesquecível, não é? Era lindo esse espetáculo. E fazem tanto musical brasileiro e musical estrangeiro e não fazem a Moreninha. A Moreninha foi um puta sucesso, não é, Ricardo? O Cláudio, seu tio, é talentosíssimo, é um grande músico. Aliás, eu fiz ó que delícia de guerra com ele também. Adoro. Foi o primeiro espetáculo que ele produziu. Uma figura de um talento e uma pessoa adorável, né? Uma pessoa adorável. Muito bacana. Tem uma recordação tão bonita dos trabalhos que eu fiz com ele, uma pessoa tão acessível, tão carinhosa, assim, e tão talentosa, né? É uma coisa maravilhosa. Não, e é irmão da sua mãe, né? Foi ele que fez a TV Cultura em São Paulo, a Fundação Padre Anchieta. foi ele que trouxe o Vila Sésamo para o Brasil. Aliás, um tema muito importante que eu acho que eu queria conversar com você é essa coisa das crianças não terem, hoje em dia, a atenção de uma dramaturgia mais inteligente na televisão, ficam sendo robotizadas por essas babás eletrônicas de uma forma burra e isso reflete depois na... Olha, tem uma coisa assim, na esteira do Sésamo veio o Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo Rá-Tim-Bum foi 25 anos em cartaz. Esse é o grande... É o meu cavalo de batalha, eu diria. Porque em qualquer lugar que eu vou, se eu não falar raios e trovões, que é a... Quando o doutor Vitor fica puto com o Nino, entendeu? Olha, não tem. Eu, quando estava no Ministério da Cultura, às vezes, em reunião com o pessoal da UNE, porque eu prestigiei muito os cucas da UNE, o Centro de Cultura e Arte da UNE e tal, e nas reuniões que a UNE estava presente, a UNE tinha uma grande atuação na vida cultural e política e tal. E aí, enquanto eu não falasse, eu entrava para fazer o meu discurso ali, para falar sobre política cultural e tudo, aí já todo mundo começava a cantar. Mil, dois mil alunos, dois mil jovens cantando bom, 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 Castelo Rá-Tim-Bum, a música do André Bujan, entendeu? Enquanto eu não falasse ser raios e trovões, não começava a sessão. O André Bujan está fazendo a música da nossa vinheta, ele e o Rafael Terpes fazendo a animação, olha. O André é muito talentoso, muito talentoso, herdou do pai, né? Tem para quem puxar. E aí, Ricardo, certamente eu fiz uma longa carreira, o ano passado eu completei 80 anos. Eu estava, eu fiquei 12 anos no Ministério da Cultura. Eu fui primeiro secretário de identidade da diversidade cultural, a primeira secretaria de diversidade cultural do mundo. Eu participei da convenção que sancionou, da reunião que sancionou a convenção da diversidade lá na Unesco, em Paris, entendeu? Eu fiz o primeiro seminário de diversidade na Embaixada Brasileira em Paris, entendeu? Foi maravilhoso, isso em 2004 ainda, antes da aprovação da convenção. Depois disso, e aí que está engraçado que o Sérgio Cardoso ele também queria ser diplomata. Na verdade, durante o tempo todo que eu trabalhei com o Ministério, eu trabalhei numa assessoria direta com o Itamaraty. Então, eu chefiei as missões para a regulamentação da convenção, eu chefiei várias missões do Itamaraty com o Ministério da Cultura aqui pela América do Sul, e eu fui comissário-geral da maior exposição que o Brasil já fez no exterior, que foi no seio da comunidade europeia, entendeu? Isso em 2010, foi o protocolo que eu assinei na época do Lula ainda, mas ela foi inaugurada já depois na gestão da Dilma, junto com os reis da Bélgica. Então, eu fiquei íntimo dos reis da Bélgica, da rainha da Bélgica. Eu almocei duas vezes no Palácio Real, entendeu? E o rei atual, quando ele era príncipe ainda, quando ele esteve em Brasília, eu estava ainda na elaboração dessa exposição, ele chegou na embaixada e ele me chamou e a princesa Matilde, que hoje é a rainha da Bélgica, era descendente da Leopoldina. Então, ficamos horas conversando ali. Agora, vou dizer uma coisa para você. É assim, brother, sabe? Gente muito simples e maravilhosa. Aquele Palácio Real maravilhoso, a Bélgica é linda, não é? Olha, o rei Alberto era mais formal, mas a rainha Paula, no dia da inauguração da exposição, que foi, olha, você tem uma ideia, dois milhões de pessoas viram essa exposição. A imprensa brasileira pouco deu, porque como era uma agenda do PT e da Dilma, o Estado de São Paulo se negou a ir lá a fazer matéria, entendeu? Coisas complicadas. O mais importante foi o sucesso que foi a cultura brasileira lá. Tinha tudo, tudo, música, as etnias indígenas fazendo rituais no Teatro Nacional. E no dia do jantar, depois da inauguração, a rainha Paula veio sentar comigo e falou, eu soube que você é ator. Eu falei, pois é, eu sou ator. Que tipo de papel você faz? Eu faço todo tipo de papel, rainha. inclusive de rei. Aí ela morreu de rir. Ela falou assim, e policial você faz? Ela perguntou se eu fazia polícia. Ela tinha um fetiche aí com policial. Olha, foi muito engraçado, porque aí ela me convidou para no dia que se apresentassem as etnias indígenas. Ela queria que eu ficasse do lado dela porque eu trabalhava com as etnias indígenas na época que eu estava no ministério. Aí eu entrei com a rainha e fiquei no camarote real. Então, são essas coisas muito loucas, entendeu? E aí, nessa época, eu também tive com a rainha da Holanda, que é uma argentina, uma mulher lindíssima. Você ia ficar apaixonado, Ricardo, porque era uma mulher muito bonita. A rainha Matilde era mais clássica, mas a máxima era a argentina, uma mulher de 1,70 e tanto, quase 80, mas linda demais. E assim, ai, Mamberti, eu adoro carnaval, não sei mais o que e tal. Começou a desbundar, de repente, ela falou assim, ai, caramba, eu não posso desbundar desse jeito porque o ano que vem eu vou ser rainha. Porque a gente, logo, a gente já tem um jeito que a gente logo faz as pessoas desbundarem, aí caiu do salto e já estava sambando quase que comigo ali. Na verdade, nós abrimos esse festival Holanda-Brasil com desfile da escola de samba. Acho que era Portela ou Mangueira que estava lá em Amsterdã. Uma coisa emocionante. E por falar em Amsterdã e loucura, eu queria perguntar para você porque, assim, as pessoas não sabem, nunca ouviram falar nos Tigres da Noite, na última peça. Eu queria que você contasse essa nossa aventura e que você contasse quando é que você formou o seu primeiro baseado. Ah, meu primeiro baseado foi ainda no início dos anos 60. Antes do teatro começar a fumar o baseado, eu tinha uma grande amiga que morava lá em Nova Iorque. E ela era casada com o poeta Beatnik. Entendeu? E um cara muito legal. E ela veio para o Brasil e eu estava fazendo uma peça com a Bujana, que foi a peça que eu primeiro ganhei os prêmios e tal. E aí ela foi me assistir. Aí a gente foi para a casa da Sara Férez depois de a gente ter jantado esse negócio. todo e tal. E aí... Sara Félix, grande cenógrafa. Grande cenógrafa. Muito louca também, né? Aí o rapaz tirou uma trouxa e começou a deixavar e começou a fazer um charo. Entendeu? E aí foi uma loucura porque, claro, eu sou de Santos, Santos já tinha, mas maconha era coisa de marginal lá em Santos. Entendeu? O Cláudio e o Plínio já estavam mais escolados, mas eu estava meio receoso, entendeu? Achava que aquilo era meio barra pesada. E aí o cara pegou e fez um charo e passou para a gente. E aí foi a primeira vez que eu entendi o que era começar a ter um barato, assim, sabe? E aí a Sara, bicho, deu uma pirada, tivemos que sair. Nós fomos para a casa de um amigo meu que era o Zê da Moreira, que era um grande analista e tudo. Ele falou, não, vamos dar coisas com açúcar para ela e tal, não tem muito o que fazer. Agora, até ela acalmar um pouco e aí depois, aí dormimos lá na casa dele, ele pegou os filhos dele, botou numa outra cama, deu duas camas dos filhos dele e a gente dormiu lá. Esse foi o meu primeiro baseado. E aí depois, a gente, mas assim, a gente não tinha ainda ideia do que era curtir um barato. O curtir um barato mesmo já foi no final dos anos 60. Já na época do balcão de ré. Daí é que a gente começa a ter já o movimento hippie, tudo. daí você começa a ter uma outra visão. Mas eu fui das primeiras pessoas que teve experiências com baseado e com lisérgicos, né? E o Fauzi Arapi me precedeu nesse sentido. Aliás, o Fauzi me ajudou muito a entender, principalmente, a questão da viagem de ar. Aí o Livi em si, eu até veio morar na minha casa. Os novos baianos e aí a gente fez a última peça nessa época. Como é que foi isso? Então, eu tinha ido para Londres, estava lá com o Gil, com o Caetano, Zé Vicente. Daí eu falei, Zé, quando a gente voltar, eu quero fazer uma peça sua. O Clóvis estava lá comigo, falei lá. Clóvis Bueno. Daí nós voltamos para o Brasil e resolvemos fazer essa peça. aí chamamos o Julinho Calasso, chamamos você, chamamos a Mitota, que era do Ré, chamamos o Semi Lutfi, o Ezequiel Neves, que depois foi o grande empresário do Cazuza, e montamos a última peça, que era um roteiro, né? Eu tinha acabado de ser preso na Bahia, porque desci do avião fumando um baseado, e aí o cara falou, não pode fumar aí, porque vai pegar fogo no avião. Mas espera aí, isto não é um cigarro, isto é um baseado. E fui direto para a Polícia Federal. Quando eu fui solto, eu tinha 19 para 20 anos. Foi no Ré, né? Foi no Ré. Quando eu fui solto, aliás, o elenco do Ré, quando chegou em Belo Horizonte, tinha um cordão polonês, e eles passaram no meio do cordão polonês, entraram todos para dentro de um ônibus, e foram todos para a cadeia. Inclusive, Edgar Gurgel Aranha ficou preso lá em Belo Horizonte, porque o policial que me prendeu falou, esse avião deve estar cheio de maconha. E aí, cara, eu fiquei lá em Ilhéus, e aí, quando eu voltei, ninguém queria mais trabalhar comigo, porque eu era um acelerado. E aí você veio para mim e me colocou de novo para dentro do mercado na última peça. Agora, tem uma coisa, né, Ricardo? Essa questão dessas drogas, não é como é hoje, entendeu? Que saiu dessa parte, que tinha uma ritualização disso, porque era uma coisa de você estar desbravando um novo caminho, uma nova percepção. e o Timothy Larry com o ácido lisérgico e tudo, era uma perspectiva, principalmente para nós, que éramos artistas, de a gente ter um nível de percepção muito mais aprofundado. E, claro, que isso foi, para mim, foi muito importante. Eu vou dizer uma coisa para você. As minhas experiências lisérgicas e tudo, baseado nesse negócio todo e tudo, hoje em dia, faz muito tempo que eu não fumo mais baseado, desde o final dos anos 90. Porque eu ficava, eu estava com uma vida muito cheia de compromissos e tal, e eu ficava muito sonolento, sabe? Aí eu falei, não, vou parar. Mas eu continuei muito, aquela coisa, a percepção, eu já não precisava mais de estar naquele estado, porque aquilo ficou, incorporei aquilo, entendeu? E isso ficou no meu processo criativo e no meu processo também de percepção das relações com as pessoas e tudo, e com uma artista. Então, foi uma coisa muito importante. Claro, que teve pessoas que tiveram experiências complicadas, teve gente que pirou com a questão que o lisérgico, ele exigia uma preparação, né? E muitas vezes a pessoa tomava o ácido e nem podia, porque de repente tinha uma tendência a, vamos dizer, esquizofrênica, que coisa desse tipo, declanchava processos complicados. Mas, na verdade, para quem conseguiu realmente ter essa vivência, essa percepção, e aí na última peça, a gente fazia o tempo inteiro viajando ou com base água. Então, a gente teve... Com ácido, aquele chá de ácido que a gente tomava antes da peça. Aquele espetáculo do Rio de Janeiro foi histórico. O espetáculo durou cinco horas no Teatro Opinião. Lembra disso? O Tim Maia que emprestou o equipamento dele, porque ele fazia show na Opinião. Aí ele emprestou o equipamento dele, porque a gente não tinha equipamento, a gente não tinha porra nenhuma. A gente foi lá com a roupa da peça, a gente foi lá com a guitarra que eu tocava, o Claudinho com a guitarra dele. Lembra, Claudinho, que saudável, meu querido irmão. tão lindo, Claudinho, né? Lindo, lindo. Vivian, Zeme e o Porrinha, Ezequiel Neves. Ezequiel Neves trocou meu nome, me rebatizou para Dick Petra. Ele falou, não, roqueiro não pode chamar Ricardo Petralha, você tem que chamar Dick Petra. Eu, de cabelo loiro, descolorido, cantava lá, pra mim, ele veio do Peru. Do matribo, do deserto de Atacama, que conhecia os movimentos da lua. Que delícia. Foi lindo. Olha, para aquilo foi uma experiência absolutamente fundamental, porque a gente falava assim, a última peça e o primeiro concerto, né? Eu falei, quando lá no Rio de Janeiro esse dia, quando eu vi o Ian Michel, que era o crítico e o teatro passando por cima das pessoas, todo mundo deitado no chão, não nós, o público também. Eu falei assim, é a última peça, realmente ninguém vai me convidar mais para fazer teatro, porque o cara que me extrapolou totalmente. Mas lembra aquele cara que, nossa, isso eu lembro de, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, que aquele performer americano, um menino, que ficava nas dunas da Gal e ele tinha uma sacola e aí ele falou que ele queria fazer uma performance. Eu disse que era em um determinado momento, de repente ele começou a fazer performance. E eu me lembro que ele chegou e falou assim, se todo mundo fizer om, aí tem uma cobra aqui dentro, aí você, eu me lembro de você no microfone, você estava com o microfone da mão, começou a fazer om, e a plateia inteira fazia om, e aí ele tira um planetinha e tira um bonequinho e um paninho escrito teatro e o teatro renascia ali. Eu falei, o teatro, ele revive, ele renasce. É uma coisa, ali para mim, aquilo teve um significado muito especial, de que o teatro, ele nasce da coisa mais elementar. de repente um paninho, um boneco e uma plateia, né? E é o que está acontecendo hoje, né? O teatro está aparentemente, vamos dizer, impedido de se manifestar por causa da pandemia, mas a gente arranjou outros meios de se expressar. Então, é isso que é lindo, porque a gente continua essa permanência. Claro que o ambiente virtual é um teatro muito diferente do presencial, mas a gente não se rendeu a essa impossibilidade, entendeu? É isso que eu acho bacana, sabe? E é isso que faz parte também da nossa aventura por esse mundo, né? A gente não desiste, a gente está sempre presente. O ano passado, eu comemorando os 80 anos, o SESC vai publicar a minha biografia. Vai chamar Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo. É uma biografia autorizada? É uma autobiografia um pouco em cima da carreira, onde muitas dessas coisas aqui, por exemplo, eu conto tudo ali. mais a espinha dorsal é a carreira, a minha experiência como gestor público e toda também a minha trajetória como ser humano. Claro que eu tive que fazer uma espécie de uma síntese, porque não cabia. Isso tudo já é assim, deu quase 400 páginas, entendeu? Então, mais que isso, é muita coisa. Talvez, num outro momento, eu escrevo um outro livro já falando mais das aventuras pessoais, de coisas desse tipo. Eu acho que sempre é bom a gente deixar um pouco essas histórias vivas, porque é muita história, não dava. Tinha horas que eu falava assim, gente, não dá. Se eu for por aí, a gente vai ficar, é só um capítulo inteiro do livro a gente não chega ao final. Estava acontecendo, tanto que eu arranjei de repente uma pessoa para me ajudar a escrever, porque eu não conseguia avançar, que toda hora me lembrava de uma nova coisa, de uma nova coisa, de uma nova coisa. Aí eu tive que fazer uma síntese. Eu me aposentei como ator e agora eu sou um ativista canábico. Você é ator. Não, eu sou um ativista canábico agora. Só me preocupo com a legalização da maconha no Brasil. Inclusive, por que eu queria... Porque eu acho que essa proibição está fazendo um grande mal para todos os pretos e pobres e para todas as pessoas que têm necessidade de usar esse remédio. Eu queria que você falasse um pouco sobre a proibição da maconha. Fala para mim. É uma coisa tão absurda isso que a gente de repente chegar já em 2020 e ainda a gente está discutindo isso nesse nível. Entendeu? Claro que a legalização seria uma coisa muito importante. Muito importante. Não é só aqui já... Isso é uma bandeira internacional. Entendeu? Mas, na verdade, a gente sabe que tem muitos interesses aí envolvidos. É muito falso o moralismo dizer que é por uma questão de priorizar os bons costumes ou qualquer coisa do gênero. Entendeu? Isso é uma fantasia, uma mentira. Se o Fernando Henrique, entendeu, que é uma pessoa extremamente conservadora, ele defende isso. Imagine nós que somos pessoas que vivemos essa experiência e que sabemos exatamente a importância, principalmente do ponto de vista medicinal, o que ela pode ser importante, o que ela pode liberar as pessoas. Entendeu? A Vivian tinha asma, ela, quando fumava um baseado, ela ficava super bem. Entendeu? Descongestionava aquilo. Então, você veja que aí tem todo um campo aí que pode se abrir, pode se estender no sentido da importância dessa liberação, mas aí você sabe que tem a indústria de bebidas, tem esse falso moralismo hipócrita da nossa sociedade. Não, pode contar comigo. Eu sou absolutamente favorável a que a gente tenha uma legalização de uma forma e que todos os benefícios possam ser usufruídos. Entendeu? Certamente. Historicamente, Serginho, a esquerda sempre nos desprezou nesse tópico. Os maconheiros, a gente era tratado assim de uma certa forma. Hoje em dia é que eles estão melhorando um pouco, mas... Vou dizer uma coisa para você. Isso porque tem uma... Aí que está, a caretice é caretice, né? Então, não precisa ser de esquerda ou de direita, entendeu? Existia uma posição extremamente conservadora, mesmo em pessoas que eram de esquerda. Entendeu? Veja bem, nós, com a questão de todas as conquistas históricas dos anos 60, em termos de costume, a gente avançou muito. São conquistas históricas que foram feitas. O living theater era um símbolo dessas conquistas, entendeu? E nunca abdicaram de suas posições políticas, de serem de esquerda e de terem esse compromisso. Eu me lembro que teve muita gente, inclusive, que era da luta armada e que realmente, vamos dizer, tinham experiências liserísticas e também com baseado. Agora, você veja, quando eu fiz a peça Concerto Número 1, eu dirigi e tinha um herói, tinha um menino que era um personagem que até o Vladimir Exoga assistiu, porque ele era cunhado, o autor era cunhado do Vladimir, irmão da Clarice. e eu misturei e eu misturei a figura, era o Claudinho que fazia esse personagem, Claudinho lindo com aquele cabelo cacheado, e eu misturei a figura do herói revolucionário de esquerda que estava na luta armada com o hippie, entendeu? com o cara do Paz e Amor, entendeu? Nossa Senhora, a esquerda caiu de pau em cima de mim, porque ele falou, como que você transformou um cara que estava ali na luta armada, não sei mais o que, que foi morto pela polícia num maconheiro, não sei mais o que e tal, e um cara que tocava guitarra e tinha cabelo comprido, entendeu? Mas isso aí faz parte dessa luta, não é, Ricardo? A gente vê que essas conquistas, a gente avança muito e em seguida tem um retrocesso, você veja o momento que a gente está vivendo, que eu nem vou falar sobre isso, porque eu não quero falar sobre isso, porque eu acho que está mais que claro o que está acontecendo, não só aqui, mas no mundo, existe uma... Quando você olha lá para aquele presidente americano, você vê o que ele simboliza, e o mal que ele faz, mas aí o Putin é diferente, entendeu? Não é, entendeu? Então, é um momento muito careta da humanidade, muito... é uma reação muito forte a todas essas conquistas, mas nós estamos aqui na resistência, a gente continua traçando e tem muita gente junto com a gente, entendeu? O grande vilão do mundo é a ganância e o foco no dinheiro. Claro. O dinheiro é a pior droga que existe. O problema é a relação com a riqueza, né? Essa coisa, essa coisa, é bíblico, né? Essa concentração de riqueza, é um número assim, pequeno de famílias e de pessoas que concentram um número de dinheiro, uma coisa impressionante aqui no Brasil, entendeu? E claro que aí, certamente, tem uma aritmética aí. Se está concentrado ali, o dinheiro não desce. E é por isso que a gente tem de novo essa situação. Olha a nossa situação como artistas nesse momento, gente. O momento que a gente está vivendo, entendeu? É uma punição contra a gente, inclusive, entendeu? Porque você veja que esse senhor, o Temer já foi um outro filho da puta, na verdade, já começou ali, mas, na verdade, o desmantelamento de todas as conquistas foi feito sendo paulatinamente, entendeu? usaram a Dilma como bode expiatório, uma mentira, um golpe absolutamente claro, evidente. E hoje, a gente vê que esse governo que está aí, eu não falo o nome desse homem, não, ele acabou com o Ministério da Cultura. Eu fui presidente da FUNART. Hoje, o presidente da FUNART é um coronel militar desses, entendeu? O cara que faz as pesquisas do Centro de Pesquisas da FUNART é um outro, também, um outro militar. O que esses caras podem estar fazendo ali, gente? O que a linguagem das artes tem a ver com essa gente? Entendeu? Ou seja, eles usurparam um poder e uma área que é sensível, entendeu? porque a cultura é identidade. A cultura tem um papel extremamente... Você veja o que foi a cultura nesse momento de pandemia. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Ou seja, a cultura foi um alimento da alma num momento em que as pessoas estavam isoladas. Você veja como a cultura foi importante. a gente estava falando do Zeca Pagodinho. Coisa que, de repente, você pega um artista como o Zeca Pagodinho, por exemplo, que é um homem que vem do povo, mas que tem essa capacidade de captar essa energia vital que vem justamente dessa sensibilidade e dessa percepção de mundo afável companheira eterna, entendeu? Que era o nosso paz e amor, entendeu? É isso. E, certamente, tem sempre uma economia... A Convenção da Diversidade fala do simbólico que é o ato de criação. Então, foram as vertentes da nossa política de cultura durante o Lula e a Dilma. dos direitos, que são os direitos culturais, direitos que você tem de usufruir, de produzir, de divulgar, de fazer com que circule a cultura e toda a diversidade cultural, e também tem a economia da cultura. Hoje, quando se fala de economia da cultura, o que eles estão falando é da indústria cultural. Mais uma vez, não se fala dessa economia generosa que a cultura tem, entendeu? E que ela distribui, de uma certa maneira, ela tem uma... Além de ela movimentar uma economia considerável, mas é uma economia generosa e não essa economia do lucro, do lucro, do lucro só, entendeu? Ela é inclusiva. uma concentração que você não sabe para que serve, entendeu? Eu estou vendo a sua casa aí, uma casa confortável, a minha casa é confortável, para que a gente quer mais, gente? Para quê? Entendeu? Nada, essa concentração de riqueza é uma coisa, é aquela coisa do rei Midas, é uma coisa, é uma doença, é uma doença. E o Bolsonaro é um rei Midas ao contrário, e tudo que ele toca vira merda. Certamente. Eu acho que é um momento que o mundo está tendo a possibilidade de fazer uma reavaliação. Eu não sou um otimista, eu acho que é uma luta, tem um processo aí complicado, mas a gente certamente, se a gente teve um momento como a gente já viveu, momentos muito positivos, eu acho que quando voltar agora a partir, porque a gente agora entrou realmente num túnel, quando a gente sair desse túnel, a gente já vai estar muito mais curtido, e a gente vai ter uma possibilidade muito maior de uma amplitude. A gente tem uma tradição aqui no Mob Dick Show, que é para encerrar a entrevista, que é a seguinte, eu vou perguntar para você, para quem que você liga o foda-se? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não gosto muito do foda-se, no sentido de que, de repente, é uma coisa que você está simplesmente esquecendo, mas, certamente, uma coisa é certa, eu não quero ficar no baixo astral, entendeu? O foda-se é para o baixo astral, nós somos alto astral, entendeu? A gente está noutra vibração, Ricardo, as emoções que a gente viveu na última peça foram emoções que, para mim, marcaram a minha vida, entendeu? Foi um momento de uma mudança absoluta, entendeu? Foi um mergulho muito profundo e onde eu vi que essa esfera é uma esfera do bem, é uma esfera do amor, é uma esfera desse compartilhamento. Eu quero estar nessa vibração. Então, esse lado escuro, eu digo foda-se para ele. Maravilha! E esse foi o Moby Dick Show de hoje com o grande Sérgio Mamberti. Muito obrigado a vocês pela atenção, muito obrigado, Serginho, pela entrevista do coração, você pertence, você tem uma fazenda dentro do meu coração. Você também, Ricardo. Moby Dick Show Moby Dick Show Moby Dick Show